Canal Outra Liga, falando mais uma vez de Arábia Saudita, eu acho que nessa temporada, usando o calendário europeu, talvez a Arábia Saudita Divisão 1 tenha sido a liga com que eu mais falei, atleta, tem muito brasileiro aí, né, Lucas Serafim, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar falando com vocês aqui, realmente tem bastante brasileiro nessa liga, eu também me surpreendi, quando eu vim pra cá, não sabia que havia tanto brasileiro assim, né, na minha equipe tinha um brasileiro, quando eu cheguei, ele deixou a equipe no meio da temporada, né, mas eu acabei conhecendo outros brasileiros aqui, de outras equipes, né, e a gente sempre costuma, eu que já passei por bastantes clubes, eu sempre vejo muito brasileiro em todo canto do mundo, então você vai encontrar brasileiros, se você pesquisar aí, qualquer liga do mundo, eu acho que você vai achar um brasileiro lá, pelo menos, perdido, e é, aqui tem bastante brasileiro também. Ah, não, no Turcumenistão não tem brasileiro, não, já procurei. São poucas duas ligas que não tem brasileiro, pode dizer. Não, tô zoando, mas de fato, as daí não tem, mas é realmente, é muito difícil, e você é meio que testemunha disso, porque você tem uma carreira bem diferente, né? Sim, com certeza, rodei aí bastante, desde que eu saí do Brasil, eu saí 20 anos, mais ou menos, e aí rodei por alguns países, e onde eu fui tinha brasileiro, né, quase sempre. Acho que só a primeira equipe que eu fui, na época não tinha nenhum brasileiro, na primeira equipa na Europa, o que me ajudou muito até para poder aprender o inglês, que hoje eu falo bem, foi a única, eu acho que não tinha brasileiro. Na minha equipe, mas na liga sempre teve, no país sempre teve, nos países que eu tive sempre teve, brasileiro. Tô até na dúvida, porque você tem um histórico tão diferente, com uma experiência tão vasta que a cara do canal... Certo. Normalmente eu pergunto do desafio atual ou do começo de carreira, mas queria puxar um gancho desse da tua primeira experiência fora do Brasil, porque essa é na República Tcheca ou não? Sim, foi na República Tcheca, foi na República Tcheca. Na verdade, assim, eu posso dizer que foi... Eu tive uma experiência antes da República Tcheca, que foi na Bulgária, né, na equipe que é o Peirin, na Bulgária, antes de eu ir para a República Tcheca, eu tive uma experiência lá, só que foi uma experiência muito negativa e que não dá para se contar muito, porque eu não cheguei a jogar pelo clube, né. Quando eu fui a primeira vez para a Bulgária, antes de ir para a República Tcheca, eu fui para fazer uma avaliação no clube, fiz uma avaliação, passei e na mesma semana em que o treinador me aprovou na avaliação e eu assinei o contrato, eles mudaram de treinador, veio um novo treinador e esse novo treinador não quis que eu ficasse, então acabou que eu tive que voltar para o Brasil, sendo que eu já tinha assinado o contrato, então a janela estava fechada já, eu não podia assinar com nenhuma outra equipe, eu fiquei no Brasil treinando praticamente por seis meses para depois voltar a ter oportunidade na República Tcheca. Então foi uma experiência que eu tive, mas que eu não conto porque não atuei pelo clube, né, eu só simplesmente cheguei lá, assinei o contrato, mas na mesma semana recendi e fui embora, então não conto como o primeiro clube que eu joguei, né, foi uma experiência que eu tive, mas a primeira experiência aqui em clube que eu joguei de fato foi na República Tcheca. É, então, porque República Tcheca, porque eu saiba, tem brasileiros em divisões inferiores, na primeira mesmo, tem alguns, já falei, conheço, tem um hoje, por exemplo, no Pilsen, um lá da Boleslava, mas não são muitos caras, você jogou no Bohemians, né? Sim, sim, no Bohemians. É mais raro ainda, tipo, eu nunca vi brasileiro no Bohemians, acho. Não, antes de mim tinha um brasileiro no Bohemians, que é meu amigo, até o Bernardo, que quando eu cheguei na República Tcheca, né, eu fiz uma amizade rápida com ele, porque ele tinha passado por esse clube, mas realmente o Bohemians, ele não tem muitos brasileiros e nem muitos estrangeiros, até, se você for olhar o elenco do Bohemians hoje, se eu não me engano, acho que todos eles são tchecos, a maioria é tcheco ali, e eu tive uma experiência lá no Bohemians, foi o meu primeiro clube, onde eu cheguei primeiro, joguei bastante pelo Sub-23 na época, e tive poucas oportunidades, né, na equipe principal do Bohemians, mas foi uma, pra mim foi uma grande experiência lá, lá, por ter sido a minha primeira na Europa, eu era novo, né, mas me amadureceu bastante, né, e me, como eu falei, eu não falava inglês, não tinha nenhuma experiência de vivência na Europa, e ali, pelo fato que não tinha nenhum brasileiro na minha equipe, porque quando eu cheguei, esse meu amigo Bernardo, que eu falei, ele já tinha saído desse clube, então, quando eu cheguei, não tinha ninguém, e acabou me forçando muito, né, a falar o inglês, ou era isso, ou eu não ia conseguir me comunicar dentro do clube com ninguém, né, então você chega, sai do Brasil novo, né, com uma cultura completamente diferente, uma língua diferente, uma temperatura completamente diferente, pra mim foi incrível ter que experimentar, porque quando eu cheguei, era logo no inverno, né, o inverno no leste europeu muito pesado, tenso, frio demais, pra mim foi muito complicado no início, mas hoje eu entendo que foi o que eu precisava naquele momento, pra poder me amadurecer e crescer ali no mercado europeu, entendeu? É, porque eu olhando, assim, nesses sites que hoje em dia, graças a Deus, tem muito site com estatística e informação, você tem uma carreira aqui que começa cedo de República Tcheca, aí vejo que você passou em Israel, jogou na... jogou na Bulgária, jogou na Lituânia, agora tá na Arábia Saudita, fazer carreira fora do Brasil, era teu planejamento, assim, porque... Então, na verdade, desde menino, poxa, eu ia pros estádios, eu ia pros estádios assistir jogos de futebol, né, no Brasil as torcidas muito calorosas, né, as equipes grandes, né, com estrutura e tudo mais, então, a princípio eu não pensava em jogar fora do Brasil, né, eu pensava que o meu sonho era jogar com estádio lotado no Brasil, perto da família, né, só que o mercado brasileiro, ele é um mercado difícil, por ter muitos jogadores de muita qualidade, né, e é difícil você conseguir o acesso, e acabou aparecendo essa oportunidade pra mim na Europa, e que, claro, não é algo que eu imaginei, mas não é algo que eu posso reclamar, foi algo maravilhoso pra mim, e tem sido até hoje, né, e eu agradeço hoje que, na verdade, meu plano, né, de poder jogar no Brasil não era o plano de Deus, né, Deus realmente quis que eu seguisse outro caminho pra fora do Brasil, e isso expandiu muito, assim, pra mim, como ser humano, me fez crescer, muito além de como jogador, mas também como homem culturalmente, enfim, como ser humano, foi muito importante, então, pra mim, foi maravilhoso ter essa oportunidade, né, que era algo que eu não imaginava, mas que, pra mim, foi muito bom quando aconteceu, e eu abracei e mergulhei de cabeça. Porque, mas, peraí, você é do Rio, certo? O sotaque parece, pelo menos, né, você cresce no futebol do Rio, a tua carreira antes de sair do Brasil foi toda no Rio? Não, eu, na verdade, né, categoria de base ali, eu comecei no Flamengo, né, quando eu tinha 11 anos, eu fui pras categorias de base do Flamengo, e nessa época eu trabalhei com caras que hoje estão no topo do futebol mundial, que é como o Bruno Guimarães, que é da mesma geração que eu, o Bruno Guimarães, que hoje tá no Newcastle, seleção brasileira, o Pedro, que hoje brilha no Flamengo também, né, tava comigo ali na época do Flamengo, o Ronald, que é um jogador que tá hoje no Mirasol, mas passou pelo Fortaleza, passou pelo Cuiabá, agora tá no Mirasol, então, assim, muitos amigos daquela minha geração ali do ano de 97, que eu comecei junto no Flamengo, hoje viraram grandes jogadores aí no topo do, vamos dizer, do futebol mundial e brasileiro, né, jogando a Série A, que é a elite, e era difícil de se conseguir, e eu fiquei por ali três anos no Flamengo, na base, depois do Flamengo eu fiquei um bom tempo assim, isso tudo no futsal, comecei no futsal, esqueci de comentar isso, né, no Flamengo quando eu fui, era futsal no início, eu demorei a migrar pro campo, eu tava no futsal ali até os meus 17 anos, mais ou menos, e ali eu passei pro Flamengo, Vasco, são equipes de futsal, Mackenzie, Bradesco, que no Rio são bem conhecidos, e depois eu acabei migrando pro campo, no Aldax, que eu tive uma oportunidade, que o treinador, hoje treinador do sub-20 do Flamengo, que é o Mário Jorge, né, porque era meu treinador no futsal do Bradesco, e ele foi treinar o Aldax Rio no campo, né, do sub-17, e me convidou pra ir pra lá, e eu fui, participei do Aldax Sub-17 por um ano, mais ou menos, e depois do Sub-17 do Aldax, eu saí do Aldax e fiquei sem clube, não tinha clube mais no campo, tava só jogar futsal no Rio de Janeiro, e aí veio a Taça das Favelas, né, não sei se você lembra, há um tempo atrás, a Taça das Favelas foi um boom muito grande, porque teve um suporte bem grande da Globo, teve um suporte grande de Nike, grandes empresas e tudo mais, e ali foi um divisor de águas na minha vida, porque eu disputei a Taça das Favelas, eu fui um dos artilheiros de uma das edições, uma equipe perdeu na semifinal, mas eu fui um dos artilheiros, joguei pela favela do Cabral, de Nilópolis, que é onde eu moro, ali perto de onde eu moro, e ali um empresário, que hoje é o meu empresário até hoje, que é o Rogério, me viu ali jogando na Taça das Favelas e arrumou pra mim um teste no Vitória da Bahia, isso eu já era sub-20, né, e aí eu fui pro Vitória da Bahia, fiz um teste no Vitória, fui aprovado no teste, e aí quando eu fiquei no Vitória por dois anos ali, eu tinha 18, não, três anos mais ou menos, 18, 19, 20, saí do Vitória quando eu tinha 20 anos, e aí foi quando eu fui pra fora do Brasil, então eu fiquei ali no Vitória, foi o meu último estágio ali no Brasil, foi o Vitória sub-20, e nesse meio tempo do Vitória, nesse contrato que eu fiquei no Vitória de três anos, no sub-20, eu nesse meio tempo fui emprestado uma vez para o Confiança de Sergipe, né, onde eu participei da Copa São Paulo, fiz uma boa Copa São Paulo, quando retornei, né, da Copa São Paulo por confiança ainda emprestado, o treinador que na época era o Roberto Fernandes, o auxiliar dele que era o Senna, que depois o Senna virou meu treinador ano passado também, no América, eles me subiram pro profissional do Confiança, pra reta final da Série C, onde eu fui ali no elenco, participei do elenco da reta final da Série C no Confiança, onde a gente também brigava pra não cair, conseguimos salvar a equipe no final, e logo depois disso meu contrato se encerrou com Vitória, se encerrou com o empréstimo com confiança, e eu fui pra fora do Brasil, e aí começou minha jornada fora do Brasil. Caramba, o papo tá sendo bem diferente, que eu tô recortando pela curiosidade, mas é porque você tem um histórico bem diferente mesmo, né? É, é um histórico longo, é um histórico de, né, muitos, vamos dizer, muitas mudanças, né, de um clube pra outro, e depois ficou sem clube, e aí apareceu taça das favelas, e depois, né, futsal, campo, foram muitas mudanças, assim, na minha trajetória, posso dizer. É, porque, por mais que a gente tenha falado só de alguns pedacinhos por enquanto, como eu sei mais ou menos o contexto de tudo, eu costumo dizer que você é a cara do canal, assim, de mostrar que, pô, você teve N motivos pra desistir, teve N situações que não eram fáceis de migrar, mudar ou abrir mão, às vezes nem que você tinha alguma coisa, mas tinha que desbravar alguma coisa nova e foi, né? Não, com certeza, e não, e você falou sobre essa questão de desistir, quando eu saí do Aldax, né, quando eu tinha 17 anos, e eu não tinha nada, ali eu lembro que eu cheguei pros meus pais em casa e falei, olha, eu não vou mais jogar futebol, porque a gente sabe, meus pais sempre falavam pra mim, futebol tem uma idade, né, pra você estourar, se não der até os 20 anos ali, fica difícil, depois você não consegue, tem mais nada, né? E eu, quando eu saí do Aldax, eu não tinha empresário, não tinha clube, não tinha nada com 17 anos, e eu cheguei ali a pensar e falei, mãe, eu cheguei pros meus pais e falei, olha só, eu quero me matricular num curso preparatório, que eu ia fazer a prova pra ser sargento aeronáutico, porque eu falei, eu sempre tive o plano B pronto ali, caso o futebol não desse certo, porque eu sabia que era difícil, e aí eu achei realmente que não ia dar mais, então eu comecei a me preparar pra fazer a prova de sargento aeronáutico, né? E aí a Taça das Favelas veio, e eu fui jogar a Taça das Favelas, mas sem pretensão, já não esperava que fosse mais ter algo no futebol, eu tava estudando, não, ao mesmo tempo pra ser militar. E acabou que ali eu despontei na Taça das Favelas, fui um dos artilheiros, o empresário me viu, e aí me trouxe de volta pro caminho do futebol, e eu voltei, entendeu? Nesse meio tempo aí, faltou eu contar essa parte da história, que eu realmente abandonei, falei, não vou estudar, porque o futebol é algo difícil, eu era muito realista, né? Até hoje sou muito realista, né? Eu sei até onde posso ir, né? E ali eu creio que foi Deus realmente que abriu as portas pra mim, depois quando tudo parecia estar fechado, e eu achei que não dava mais, eu impendi que era o plano de Deus que isso acontecesse, então Deus, ele realmente me abriu as portas novamente, e eu voltei pro futebol, e aí acabou dando certo depois disso. Cara, as histórias, talvez, de mais sucesso que passaram nesse canal em um pouco mais de três anos, todo mundo tem vários desses momentos, mas... Eu falo, não desistiu, mas muitas vezes desistiu, só que no fundo não queria, e a coisa aconteceu, foi indo e às vezes... E eu acho que é o teu caso, né? Porque desde que você vai pra República Tcheca não é fácil, você vai pra um time tradicional, não é dos grandes, dois grandes da cidade, mas é um time super tradicional do estádio, que eu acho super legal, a canhadima, a torcida fica em cima, é emprestado, né? Sim, sim. Sim, eu fui emprestado lá. Lá no Burrê, mas assim, foi muito legal a experiência quando eu fui, porque o futebol da República Tcheca, até então, pra mim, era uma novidade, eu não conhecia ninguém, eu não sabia pra que clube eu estava indo, não sabia se era um clube grande, se era um clube pequeno, eu sabia o nome do clube, mas eu não tinha noção, não sabia quem era o maior clube da cidade, eu não sabia que a capital era praga, eu não sabia nada, até então, eu estava completamente leigo. E eu lembro que quando eu cheguei, eu fui passar por uma avaliação, eles me disseram, você vai fazer três jogos de... né? Que é pra... a gente vai te avaliar em três jogos, depois disso, vamos decidir se você vai ficar ou não. E um desses jogos era contra o Esparta, que é um dos maiores de lá, e eu não sabia na época, nós fomos jogar contra o Esparta, que era tipo que um clássico, né? Porque os dois eram de praga, só que o Bohemian era o menorzinho, nós fomos jogar contra o Esparta na casa deles, e o Esparta era, de certa forma, o bicho papão ali, o maior na época até então, que o Slavia ainda estava sumindo aos poucos, mas até então era o Esparta, e nós vencemos 1x0 com um gol meu, entendeu? Lá na casa deles, ali, e eu não sabia que eu tinha feito algo assim, que pra eles foi grande, né? Eu só fui entender depois que, quando acabou o jogo, no meio do campo, o diretor já veio na minha direção e falou, ó, procura amanhã no escritório, que a gente vai assinar teu contrato. E ali eu falei, ó, por causa desse jogo, eu não pensei que fosse tão importante assim. E ali eu percebi que, pô, a gente tinha vencido um clube grande, né? Que até então eu não sabia, com um gol meu, que eu fiz uma grande partida também, então ali eu consegui me firmar e eu fui começando a entender, né? Onde eu estava, o clube que era, fui conhecendo a torcida, como você falou, um estádio pequeno e a torcida fica ali, a torcida que apoia o tempo todo. Dos clubes que eu joguei, em toda a minha carreira, foi a melhor torcida, assim, que eu pude experimentar, assim, de perto, uma torcida que apoia, que tá em todo jogo e que sempre faz uma festa bonita, foi uma das torcidas que eu mais gostei, assim, de fazer parte do clube que tem essa torcida, foi do bohemias, inclusive. Foi muito bacana a experiência. É, porque eu faço uma analogia quase com o meu time, que eu sempre falo, eu sou ponte preta. Sim. Pra quem faz pra ponte preta, torce muito, cara, porque... É verdade. É verdade, é verdade. O bohemias era a terceira força, assim, ou é a terceira força, assim, de praga e, querendo ou não, acaba sendo muito querido por aqueles que gostam de torcer pela minoria, né? E aqueles que são bem tradicionais, acabam abraçando ali. É um time bem família, é um clube bem família, assim, a torcida é muito, muito família. Tanto que tem jogadores lá que, desde a minha época, quando eu tava até hoje, estão lá. Eles gostam de estar juntos, gostam da família ali, eles criam um laço, realmente, com o clube, né? Inclusive, tem um... Agora, um jogador que tava na mesma época que eu, que a gente chamava ele de Pepa, ele tava, se eu não me engano, com 43 anos. Era um dos capitães e jogou até a temporada passada, ele bateu o recorde da Liga Tcheca de jogadores mais antigos a jogar e, praticamente, a carreira toda no Bohemias, né? Você vê como eles criam, realmente, um laço com o torcedor, com o clube. É um clube muito família, é um clube muito legal. Pô, que história interessante. Só que, como você falou, você chega cedo, joga, não subiu 23 dos caras, é emprestado. Sim. Como é que foi se conseguisse firmar, de fato, na Europa? Porque também é difícil. Você entra com estrangeiro, tem pouca vaga, é cobrado, certo? Não, muito difícil, né? Eu saí do... Quando eu cheguei na Europa a primeira vez, assim, com uma mentalidade que muitas vezes acontece conosco, brasileiros, por termos um talento natural, né? A gente tem dificuldade de entender, principalmente no princípio, que a gente precisa se submeter a algumas coisas no futebol europeu, né? Submeter a correr um pouco mais pra marcar, eles corriam bastante lá naquele clube, né? Entender que não era só o talento, né? Que você tinha que trabalhar. Eu demorei um certo tempo pra poder entender e mudar a minha mentalidade, né? E aí, depois de um tempo, eu mudei o meu pensamento, mudei minha mentalidade, passei a trabalhar firme, mas já era um pouco tarde, o treinador já não tinha tanto apego com a minha pessoa e não... O treinador da época, né? Ele não me colocava pra jogar, mesmo eu tava trabalhando muito firme depois de um tempo, né? E ia muito bem nos treinos, jogava amistosos com o clube e marcava gols, e mesmo assim não ia pros jogos. Eu fui pra um jogo, que ele me colocou depois que eu subi de Sub-23, pra equipe principal, eu fui num jogo, eu entrei muito bem num jogo, ele me parabenizou por ter ido muito bem no jogo, e no jogo seguinte eu já não tava na relação de novo. Então eu falei, pô, peraí, que tá errado, né? E eu não conseguia mais entender, sabendo que eu me comprometi com a mentalidade europeia, tática e física pra poder me doar e dar o meu melhor no clube, mesmo assim não mudou, eu não tava tendo oportunidade, foi quando surgiu a oportunidade de eu ser emprestado pra Israel, né? Que foi uma oportunidade pra mim, foi um divisor de águas, que era um momento que eu tava muito triste, né? Um momento que eu tava muito abatido no Bohemias por não estar tendo oportunidade, e pensando eu que merecia jogar, e muita gente vendo que eu merecia e mesmo assim não tava tendo oportunidade. Eu fui pra Israel emprestado, e lá foi muito bom, porque ali eu já tava um pouquinho mais adaptado, né? Eu falava já inglês nessa época, né? Eu já tinha entendimento, né? De mentalidade que eu precisava ter, e quando eu cheguei em Israel, foi um impacto grande, assim, eu pude perceber a diferença quando eu cheguei na República Tcheca, e quando eu cheguei em Israel, a confiança era outra, né? Eu já tava bem melhor adaptado, e aí eu fui bem demais logo no início, né? E aí eu tive uma sequência melhor, e depois também acabei tendo uma decaída, e aí fui perdendo espaço, e aí depois retornei de empréstimo pro Bohemias, né? E mesmo assim, não tive oportunidade, porque era o mesmo treinador, que ainda assim não me dava chance, então eu esperei meu contrato terminar, continuei trabalhando pra mim mesmo, E é que muitas vezes a gente precisa entender que a gente tem que trabalhar pra nós, né? Independente de treinador, independente do que você acha, se você merece jogar ou não, a decisão não tá nas nossas mãos, então a gente não pode deixar de trabalhar por isso, e aí eu continuei trabalhando até que meu contrato se encerrasse, né? E pra mim foi uma batalha muito grande, assim, psicológica, né? Pra você conseguir se manter focado, e não abrir mão de tudo, e logo depois eu fui emprestado mais uma vez pro Vlachim, e depois de ser emprestado pro Vlachim, meu contrato se encerrou com o Vlachim, e eu logo assinei com o Vlachim, porque no Vlachim fui muito bem, foi uma das temporadas onde eu me valorizei mais, assim, onde eu jogava praticamente todos os jogos, tive muito boa participação nas partidas, com gols assistentes e boas atuações, que era na segunda divisão da República Tcheca, e ali foi um bom momento que eu tive, e me recuperou bastante a confiança, né? Foi um degrau que eu desci, né? Mas que eu precisava pra recuperar minha confiança, porque eu sabia do meu potencial, mas quando a confiança do jogador não tá em dia, com o potencial dele não vai ser mostrado. Então, eu precisava recuperar minha confiança, então desci um degrau, recuperei minha confiança, e depois consegui me reerguer, assim, voltar pra uma divisão de elite na Europa, que quando eu fui pra Bulgária logo depois. Foi muito importante pra mim, assim, tá num momento difícil, tá embaixo pra poder entender o que eu precisava fazer pra voltar pra cima e não sair mais de lá, entendeu? E por isso até hoje tenho só que agradecer pelos momentos que eu passei, porque eu sei que me formaram pra ser quem eu sou hoje. É, então essa consciência é importante, porque eu não sou do futebol, sou um curioso do futebol. Eu lembro, eu sempre conto, quando eu estagiava num fundo de investimento, teve um ano super bom no Brasil, pra um monte de coisa, e o fundo não foi bem, todo mundo tava a pé da vida, e o dono do fundo falou, ó, tem gente que nunca investiu na gente, porque falou que a gente nunca passou por crise, e nunca superou crise. E na época eu falei, cara, é uma coisa de louco. Hoje em dia eu tenho certeza, eu gosto de contratar quem passou por crise, porque eu sei como vai reagir. E essa pessoa vai ter confiança de aguentar o tranco e saber reagir. Isso faz uma diferença absurda. Com certeza. Isso fez muita diferença pra mim e faz até hoje. Eu percebo porque, como eu era mais novo, hoje eu já adquiri uma certa experiência, e eu percebo muitos meninos hoje, né, que estão na minha idade, quando eu comecei, né, tendo esse tipo de problema pra lidar com o psicológico, de tá treinando, tá trabalhando, e às vezes não ter oportunidade, né, e hoje eu posso aconselhar, porque eu passei por isso, né, então eu sei que essa mentalidade é muito importante, e é difícil de você conseguir ter essa percepção no momento, né, porque na época eu não conseguia enxergar isso, não conseguia ver como eu vejo hoje, sabe, então eu não conseguia ter esse senso comum, esse senso crítico, esse senso, eu não tinha isso, então eu hoje, olhando pra trás, é que eu consigo perceber, não, porque realmente precisava ter passado por aquilo, realmente precisava entender isso, que eu precisava comer melhor, que eu precisava dormir melhor, que eu precisava me disciplinar, ser constante, né, então assim, na época eu não via, mas hoje eu vejo, porque hoje quando eu comecei a fazer isso, eu vejo o resultado que é diferente daquilo que eu vivia um tempo atrás, então é uma coisa que é muito difícil, né, realmente da pessoa perceber no momento ali, mas é muito importante, então se você hoje consegue ter essa percepção, você consegue se reajustar mais rápido, eu demorei um pouco ainda, né, mas graças a Deus ainda consegui ajustar em tempo, de não acabar minha carreira, entendeu? É, porque você fala de uma época do Flamengo, que é raro de uma mesma geração ter tanta gente que vingou, mas com certeza tinha mais um monte de cara bom que também foi... Não, você... Um monte, um monte... Meu irmão, você não tem noção, não, eu, pra você ter uma ideia, eu no Flamengo, nessa época que eu tô te falando, nessa minha geração 9x7 do Flamengo, eu não jogava, eu sentava no banco pra assistir os caras jogar, pra assistir o Bruno Guimarães, o Pedro, eu jogava 5 minutos, 1 minuto, 2, e tinha outros que, assim, devia ter pelo menos uns 10 a 15 na minha frente, que você olhava assim e você falava, esse aí vai chegar longe, vai vingar, e que hoje, hoje me ligam pedindo ajuda, hoje me ligam perguntando, pô, tem como consegue me ajudar a arrumar um time, não tem clube, não tem empresário, outros pararam, outros estão fazendo outras coisas, se formaram em educação física, outra coisa, um virou treinador, o outro tá cortando cabelo, o outro não tem nem o que comer, por exemplo, assim, e caras que você falava assim, irmão, esse cara com certeza vai vingar, naquela época, naquele time do Flamengo, na minha época de sub-15, se você fosse apontar assim, e falar, aponta 5 caras que você acha que vai vingar daqui desse grupo, ninguém apontar pra mim, ninguém, e eu não, sabe, às vezes a pessoa gera uma raiva, de tipo assim, querer mostrar pras pessoas, tipo assim, vocês estavam errados sobre mim, assim, mas na verdade eu não penso assim, porque eles não estavam errados sobre mim, eu mesmo não apontaria a mim. Sim, você viu os caras jogando direto, eu falava, os caras estão no nível acima, eu tinha esse reconhecimento, eu falava, mano, eu não tô nesse nível, entendeu? Então, tipo assim, eu não culpo ninguém que, treinadores que não me deram oportunidade nessa época, não culpo diretoria ou nada do tipo, porque eu sei que eles não tinham como ver que eu ia chegar no nível que eu cheguei hoje, né? Eu tinha noção do meu potencial, mas eu sabia que eu tinha que trabalhar, trabalhar, então assim, eu trabalhei pra hoje chegar onde eu cheguei, né? E eu não tenho nenhum tipo de mago ou coisa do tipo por falta de oportunidade que eu tive, porque eu tenho consciência de que naquele momento eu realmente não merecia, entendeu? Eu tive que mudar minha mente pra poder chegar onde eu cheguei hoje, assim, então é bem legal eu poder refletir e ter essa noção e ter essa clareza na minha mente de saber que, assim, eu não fui injustiçado naquele momento, não fui injustiçado, os caras realmente eram muito bons e o treinador, os clubes, às vezes, não tem como prever que o cara vai decair, que o cara mentalmente vai se abalar e vai parar de jogar e que o outro que tava lá embaixo vai virar uma chave na mente dele e vai despontar, eles não tem como, não tem como adivinhar todos, né? Então, não dá pra culpá-los, então assim, eu fico com a consciência tranquila e simplesmente feliz por eu ter trabalhado e eu sinto pena de alguns que eu sei que podiam muito chegar longe e não chegaram, entendeu? Porque faltou, de repente, ali um apoio psicológico que é muito necessário nessa época, né? A base, as categorias de base no Brasil hoje, felizmente, acabam, às vezes, matando muitos meninos que são talentosos, porque, às vezes, valorizam demais os meninos no momento que eles não estão prontos pra tamanha valorização, né? Ou até desvalorizam demais jogadores que têm potencial, mas que, por ter um outro que é melhor, você, tipo assim, você foca só naquele que é melhor e você ignora aquele cara que tem um potencial, mas só tá com a confiança abalada, sabe? Então, falta ter esse balanço num trabalho psicológico, tanto com quem tá desvalorizado, como com quem tá muito valorizado. E por não ter, talvez, esse balanço, você acaba matando duas promessas, às vezes. Um que tá com potencial, mas não tem confiança, e um outro que tá super confiante, mas não tem o equilíbrio, né? Então, você acaba perdendo, às vezes, duas promessas que poderiam vingar. Eu já vi muitos casos, assim, muitos, eu vejo até hoje, então... Já falei assim, cara, até que foi campeão de Copa São Paulo, falou em vídeo ou fora do vídeo, treinadores falam que, como também tem essa pressão de treinador, que toda hora corta treinador, troca gestão, tudo, também tem pressão com o resultado. Então, muitas vezes, o cara não tem o tempo de envolver o moleque. Então, dá um jeito, tem seguro resultado, vai... Aí vai perdendo talento, né? Com certeza, não. A gente perde muito. No Brasil, a gente perde muito talento. Mas não é só no Brasil. Na Europa também, por exemplo, quando eu cheguei na Europa a primeira vez, eu fiquei, assim, em choque por não haver um trabalho de base. Por exemplo, não sei nos países maiores, como a Espanha, que tem grandes clubes como Barcelona e Real Madrid, acredito que eu asseo que é um trabalho. O Ajax trabalha muito bem na Holanda, a garotada da base. Mas na República Tcheca, por exemplo, se você pegar qualquer time de base do Brasil, um time pequeno no Novo Iguaçu, no Novo Iguaçu, que é um time da Série D do Campeonato Brasileiro, se pegar os moleques da base do Novo Iguaçu, sub-15, botar para jogar contra o time da elite, contra o Esparta, contra o Slava, eles dão um banho de bola. Porque, assim, no Brasil se trabalha muito mais a base do que nos países que eu passei. Eu vi um trabalho muito melhor no Brasil do que nos países que eu passei. Não sei como é nos países maiores, mas falta muito trabalho de base nos países menores europeus. Acho que depois da Itália, mas para a Leste não é tão forte, assim. Os caras ainda não trabalham muito. Não é, realmente não é. Falta muito trabalho ali para a molecada na base na Europa. Por isso que no Brasil a gente tem um excesso absurdo de promessas de joias de jogadores, porque o trabalho de base é sempre muito bem feito. Até nos clubes pequenos, né? Você pode ver um trabalho decente, um trabalho muito bom para a garotada. E na Europa não tem. Nos países menores, pelo menos onde eu estive, não tem esse trabalho. E quando tem, ver a Islândia, o negócio voa, né? Sim. Com certeza, com certeza. Não dá para comparar, não dá para comparar. Mas voltando ao teu caso, que a gente teve um papo super reflexivo e interessante. Sim. Você tem consciência que nesses seus primeiros anos você passou por mercados que é... Que eu não sei o porquê, se é por causa de brasileiros do passado, se é cultural ou não. Não costumam abrir muita porta para brasileiros, né? A República Tcheca mesmo, os brasileiros que estão lá, estão há muito tempo lá e também comendo um pouco de ababaçouca, essa é real. É verdade, é verdade. Tem um que surgiu da segunda divisão, subiu com o cara, já passou duas vezes no canal e foi. O ouro está há muitos anos, foi emprestado também, e são muito bons de bola. Muito bons de bola. Sim. Mas não tem muito espaço para outros. E em Skyl também não, né? Não tem tanto brasileiro, cara. Sim. Não tem, não tem. Realmente, eu sempre falo isso. É uma pergunta que eu não consigo, é uma questão que eu não consigo te explicar, eu não consigo te dizer. Como você conseguiu uma oportunidade num país desse, por exemplo. Por exemplo, eu chego no Brasil, às vezes falo que eu joguei na República Tcheca, tem gente que não sabe onde é a República Tcheca. Para você ver o nível de, tipo assim, com um país completamente despretensioso, que ninguém nunca vai imaginar que um jogador brasileiro vai chegar nesse país, por exemplo. Então, assim, eu, de fato, eu não consigo explicar. Eu sempre falo, cara, eu creio que foi Deus, eu creio que realmente Deus traça os meus caminhos, assim. Porque, por exemplo, eu hoje sou casado e eu casei com a minha esposa, ela é tcheca. Talvez eu pense assim, eu fui para jogar, mas, de repente, Deus só queria que eu encontrasse a minha esposa lá, por exemplo. De repente, porque, assim, era um país muito improvável, realmente. E eu fiquei bastante tempo lá, fui encontrar ela só na última semana, por exemplo. Minha última semana no país, eu a encontrei. Para você ter uma ideia. Então, assim, eu realmente não consigo explicar algumas coisas, eu não consigo entender que, por meios lógicos, não tinha como eu ter uma oportunidade de ir para a República Tcheca. Até porque, por exemplo, na República Tcheca, quando eu fui, não era o meu empresário que tinha um contato lá, era um amigo do meu empresário que conhecia um outro cara lá. Então, assim, foram ligações. Aí você foi fazer um teste, despretensiosamente foi lá, arrebentou, quanto maior o inval. Então, você tem uma noção. Então, assim, eu realmente, eu sempre digo, eu falo, cada um tem sua fé, eu tenho a minha, eu creio que realmente Deus traça nos meus caminhos, porque os países onde eu fui, até agora, quando eu cheguei na Arábia aqui, era também, eu nunca imaginei vir para cá num momento desse, onde o mercado árabe começou a ficar muito forte desde que o Cristiano Ronaldo veio. Então, veio o Benzema, veio o Kanté, veio um monte de cara para cá. Então, os olhos no mercado de futebol se voltaram todos para cá, todo jogador queria vir para cá, todo empresário queria ter o acesso aqui. E eu tinha feito uma temporada péssima em números no América e, de repente, me abriram uma porta aqui com um empresário que eu nunca tinha visto na vida e que me seguia no Instagram um tempo atrás já e estava me observando e eu não sabia. O cara me escreveu e falou, olha, eu tenho algo para você. E eu achei que não ia dar em nada, de repente, estou aqui. Então, assim, eu não consigo explicar por meios lógicos como foi que eu cheguei nos países que eu cheguei, como eu cheguei aqui. Eu realmente penso que foi a mão de Deus ali traçando meus caminhos. Eu não consigo te dar outra explicação para isso. Espera aí, mas vamos lá que nesse período você pula a Bulgária e pula a Lituânia. Você também passa por umas provações boas, porque você tem uma temporada boa na Lituânia. É um país que, hoje em dia, tem bastante brasileiro. Sim, tem, tem melhorar, tem aumentado o número de brasileiros. Quando eu cheguei lá, tinha muito poucos. E depois, no período que eu cheguei, foi chegando outros brasileiros, eu fui conhecendo outros brasileiros lá. Eu passei só uma temporada lá e, como eu falei, foi uma boa temporada. A gente brigou até o último jogo para classificar para a Europa Conference League. Quando eu fui para lá, fui com essa intenção, o projeto do clube era de se classificar. A gente acabou não atingindo a nossa meta. mas foi um, foi talvez assim, na Lituânia, foi o clube que eu joguei, que eu mais cheguei perto de atingir e, assim, um nível de, de subir um degrau, de atingir um nível acima, porque, que era participar de uma competição europeia. Nos outros clubes que eu joguei, eram até melhores a nível de estrutura, a nível financeiro, como Israel, como o Bohemes, era melhor a nível de estrutura. mas nenhum deles chegou nem perto de conseguir uma vaga de classificar para uma competição europeia, que isso colocaria, me colocaria, talvez, num outro patamar, que seria bem interessante. Então, assim, foi muito boa a experiência de poder brigar por coisas maiores, assim, lá, como eu tive. Era um clube de menor estrutura, mas a gente brigou por coisas grandes ali e foi por pouco que a gente não conseguiu, mas foi legal, foi bacana. É que, olhando hoje, você vê que, de fato, era improvável. O time caiu, surgiram vários projetos promissores, sem contar os tradicionais lá, ou seja, a chance realmente era mínima, era mínima. E o clube acabou caindo esse ano, ano passado, foi uma surpresa para mim, não esperava, porque quando eu deixei o clube, tinha grandes jogadores, tinha uma boa equipe, mas acabou os jogadores saindo, alguns ficaram, teve os jogadores outros que lesionaram, e eu acredito que isso tenha atrapalhado bastante jogadores importantes que se lesionaram seriamente. E o clube acabou caindo, para mim, foi uma surpresa muito grande. É, porque quando o time não tem tanta estrutura, assim, um cara, o outro lesionando, ferra o time, né? É complicado. Foi o que aconteceu, eu creio que foi o que aconteceu com eles, foi o que aconteceu, eles perderam peças muito importantes, e não conseguiram repor, e aí acabou, infelizmente, aí sofrendo rebaixamento. Espero que eles voltem a subir. Jogaram hoje, o primeiro jogo da segunda divisão e ganharam, inclusive, estou acompanhando. Não é fácil subir, está surgindo um monte de clube empresa, de novo. Não é fácil, é verdade, não é fácil, não é fácil. Você vê que o Transinvest foi campeão da Copa da Lituânia na segunda divisão, que tem um puta projeto. Isso pra mim foi uma coisa incrível. Nessa equipa, nessa equipa da segunda divisão que ganhou a Copa, tinha jogadores, o goleiro, o zagueiro, que jogaram comigo no Líder. Eles saíram do Líder e foram pra esse time na segunda, e pra mim foi uma superação de que eles foram pra segunda. Depois eu entendi, foi um time que tinha um projeto, ganharam a Copa, subiram de divisão, e agora vão jogar a primeira, então eles foram por um projeto, acreditaram no projeto e deu certo. E aí agora é um clube dito que vai começar a crescer mais na Lituânia, com certeza. É, então, sempre surge projeto, mas é difícil sustentar. Esse parece que tá indo, tá? Tá grudadinho em Vilnius, falei com um jogador que esteve lá, que é um artilheiro da competição do ano passado, que eu falei, caramba, você voltou pra segunda da Lituânia, e ele falou, é, mas aí se provou por quê? Pelo projeto. Valeu a pena, valeu a pena. Bacana. Agora, o gancho que eu tô fazendo disso é justamente por causa da Bulgária, porque eu já falei com um monte de cara na Bulgária, um monte. no Sartre do Selo que todo mundo fala, caramba, tinha um dono lá que tinha resort, montou um puta projeto, ele promissou isso aqui. Às vezes, era risco concentrado, né? Se às vezes um jogador ou outro lesionando dá um problema, se um problema ou outro com o presidente e acaba o clube, né? Também. Com certeza, no Sartre do Selo foi, assim, era um clube, foi bacana porque o presidente, como você falou, o presidente era dono era dono de um hotel e de outros hotéis, era um presidente com boas condições, e aí ele resolveu montar um clube, e o clube era novo, só que tinha um problema, que não havia nenhum tipo de patrocínio, o presidente era o patrocínio do clube e ele fazia tudo. E chegou um momento onde ficou muito pesado para ele, até o nível de saúde, por já ter uma certa idade, ele começou a sofrer bastante com a saúde, né? E aí ele foi aconselhado pelos médicos a deixar o futebol para se cuidar, porque o futebol deixava ele muito estressado e tudo mais, ele tendo que gerir o clube totalmente sozinho, e aí acabou levando o clube a acabar, de fato, né? Era um clube que tinha tudo para poder ser um, se tornar um clube de tradição, um clube grande, vamos dizer, na Bulgária, até porque subiu muito rápido e chegou numa ascensão muito rápido por conta do apoio do presidente ali, mas aquilo que era a força do clube também foi a fraqueza, né? Que fez o clube se acabar, não há como você sustentar um clube de futebol da elite sozinho, com um pilar somente, né? Muito pouco, porque ainda mais um pilar que é ser humano, né? Que fica doente, que sofre, e foi o que aconteceu e o clube acabou acabando, infelizmente. É, porque Transinvest também é uma empresa que leva o nome e tudo, mas também, se der um problema, tudo bem, mas já parece um processo mais profissional da empresa. É, é isso que eu ia dizer, é outra coisa, porque a empresa, é uma empresa por trás. O Sárcio Cicelo não era uma empresa, era uma pessoa, de fato, era somente ele. Não havia mais ninguém por trás. E isso ali, isso é muito complicado para se gerir um clube e uma pessoa só. Fica realmente muito difícil. É, e é uma pena, porque nesse tempo que eu falei, quando eu falava quem é Sárcio Cicelo? e todo mundo falava, nossa, cara, mas você tem que ver a estrutura que os caras têm lá do ladinho, lá do capital, não sei o que lá. Puta, resolve tudo, tem tudo, jogador chega lá, não precisa se preocupar com casa, nem tudo, tudo funciona. Tinha tudo. Realmente, era promissor para caramba, né? Não, era, tinha tudo, o hotel era muito legal, tinha piscina, academia, tinha vários campos no clube ali para você trabalhar, era uma estrutura boa para você trabalhar ali, com certeza, era muito, muito interessante. Mas não era o suficiente, como eu falei, para se manter um clube, uma pessoa só não ia conseguir manter um clube, e foi o que aconteceu. Aí agora eu entendo por que você volta para o Brasil, porque era teu contato das antigas, já conhecia teu futebol, você vem para o Rio, é difícil nos clubes menores, ainda era uma América em transição de gestão ainda, ou seja, não estava com tanta grana para conseguir entregar, certo? Sim, mas eu não fui para o Rio, eu fui para a América de Natal. Ah, você foi para a América de Natal? Fui para a América de Natal, eu estava na América de Natal, onde o treinador era o Senna lá, na época o Senna que depois do América foi para o Asa, passou pelo Asa de Arapiraca, agora ele está em um outro clube, se eu não me engano, de Sergipe, e ele já me conhecia da época do Confiança, então foi mais fácil conseguir o acesso aqui, porque eu queria jogar no Brasil, porque como eu falei, desde criança eu gostava do estádio cheio e tudo mais, o América é um clube com torcida, uma torcida apaixonada. Você chegou e já não perdeu o sábado. Não, não, quando eu cheguei não era a Saaf, quando eu cheguei não era a Saaf, e a Saaf, quando chegou a Saaf, na verdade, foi o que também fez o meu caminho no América se encurtar e acabar antes do esperado, eu acabei saindo do América antes do esperado, porque quando a Saaf chegou mudou tudo, mudou desde o treinador e diretoria até jogadores, metade de um time que tinha sido campeão, ou mais da metade, acabou saindo, foi trocado ali pela Saaf, que trouxe os jogadores deles e nessa barca fui junto, junto com outros jogadores que tinham acabado de ser campeão pelo clube, que foram campeões da Série D, eu não tinha sido campeão da Série D, cheguei depois, foram campeões da Série D, mas eu fui campeão estadual lá, foram campeões da Série D, foram campeões estaduais, subiram o clube e depois acabou, a Saaf chegou e derrubou ali praticamente 80% da equipe e aí mudou todo mundo. E depois acabou o clube de caindo também. Você veio, você foi para o Mecão, você foi para o time... Era um time tradicional, um time com torcida, era um time, pô, que eu tinha conhecido, conhecia jogadores que eram meus amigos, o treinador conhecia, então, para mim, era uma cidade maravilhosa para você viver, né, era muito bom, então, assim, o projeto era bom, Série C, para mim, uma excelente competição no Brasil e eu gostava muito, assim, do projeto, por isso eu falei, vou apostar no Brasil dessa vez, eu quero voltar para estar perto de casa, mas foi rápido e eu já voltei de novo para fora do Brasil. E aí você acaba chegando nesse mercado que está tão aquecido, eu costumo dizer que mercado quando está aquecido, muitas vezes oportunidade de divisão inferior acaba pagando até melhor do que o cara está e tem acontecido, você pega o Thiago que era artilheiro do Aloroba, e foi para o Neon nessa divisão de baixo, você fala, caramba! Clube milionário, o Neon é um clube milionário, tem muitos clubes milionários nas divisões de baixo que foram comprados, né, então, muitos jogadores, o artilheiro da nossa divisão também que antes estava era o Pato, foi para uma divisão inferior também, na mesma divisão onde o Thiago foi para ganhar milhões também, assim, então, tem muitos jogadores aqui que estão na nossa divisão já há cinco anos, que todo ano eles sobem com algum clube de divisão, mas aí decidem voltar para a divisão de baixo porque os clubes pagam mais para ajudar o clube a subir, né, então, tem clubes que pagam realmente mais aqui na divisão, na minha divisão, na segunda do que na primeira, e é uma loucura na terceira mesmo, né, na terceira, às vezes, é, na terceira, isso acontece, acontece muito aqui, para mim foi uma surpresa também, eu não esperava, eu fico de queixo caído até hoje, quando falam, ah, esse clube está pagando não sei quantos milhões na terceira divisão, não é possível, mas acontece aqui, é um mercado que é cheio de surpresas, um cara hoje, os jogadores não se importam de descer de divisão aqui, porque é muito dinheiro, o retorno financeiro é muito grande, então às vezes vale a pena você descer de divisão, é, porque o mercado sempre foi aquecido, mas antes de estar tão aquecido a terceira não era tão atrativa, não, não, e nem se podia estrangeiro, se eu não me engano, agora eles estão aumentando o número de estrangeiros, a verdade, ele me falou um dia, é que agora que abriu os caras estão com tudo, porque, e eles estão investindo pesado, não, estão investindo pesado realmente, e por isso é um mercado que eu quero ficar aqui mais um tempo, se eu puder, mais uns anos, assim, porque é um mercado que está crescendo cada dia mais a nível de investimento, eu creio que daqui a uns anos pode ser uma potência e clubes, clubes aqui podem ser potências, assim, no futebol mundial, se manter esse tipo de investimento, e se manter esse nível, esse número de estrangeiros que você pode ter numa equipe, né, aqui hoje pode ter sete na minha divisão, acho que para o ano que vem eles vão aumentar para nove, por exemplo, então praticamente... E já tinha aumentado para essa temporada, já que foi um negócio importante. Pois é, pois é, então eles têm aumentado, né, eles pretendem realmente fazer a liga sim crescer, subir bastante. Porque, ó, ano... Eu não sei se foi passado ou retrasado, eu falei com o Paulo Ricardo, que ele já tinha jogado muito tempo lá na Finlândia, aí tinha chegado aí no Arrazem, subiu com o Arrazem, e assim, por mais que o time está embaixo, você vê que o cara está bem, então... Não, bem com certeza, com certeza. Eu muito zero. O Arrazem, por exemplo, se eles caírem agora, provavelmente vão subir de novo no ano que vem. se é uma coisa que os clubes aqui sabem que o Arrazem sobe e desce, sobe e desce sempre. É uma equipe que... Porque na primeira divisão, ainda mais agora, o nível de C elevou bastante, é difícil se manter lá. Mas quando eles... Se eles descerem para a nossa divisão, eles vão se sobressair, eu creio que, em comparação com as equipes da nossa divisão. Mas é... Com certeza, é um mercado que hoje, assim, todo mundo quer vir para cá, com certeza. Sim, dinheiro ajuda, mas, por exemplo, outro dia eu falei com o Luiz Aluar, que já nem está treinando mais o time da época aí. Sim. Mas ele pegou o Alar da terceira divisão, levou para a primeira em três anos. Não, não só ele, claro, veio mais gente. E o time não chegou a investir uma grana descomunal, só para investir bem, só para trazer cara resiliente. E se manteve, se manteve. E se manteve lá, se mantiveram. O que é um bom sinal de saber trazer os caras certos, os caras que têm a paciência, que nem você, que já foi testado, que nem sempre vai ser fácil. Não, com certeza. Aqui você tem que ter muita paciência, porque tem muito dinheiro, mas a desorganização é muito grande. É cultural, que nem na turquia. A desorganização atrasa muito salário, tem tudo isso. Então, assim, psicologicamente, o cara tem que estar preparado para se estressar. Porque o cara se estressa bastante com a desorganização, com os clubes, com a cultura que é muito diferente. Entendeu? não é fácil você se adaptar aqui. Não é um país fácil de se jogar, entendeu? Vale a pena por conta do financeiro, mas o cara tem que estar preparado, senão ele não aguenta ficar, entendeu? É complicado. E aí, eu falei com vários caras, ou na época aí, ou que agora estão aí de novo, ou chegaram aí, mas todo mundo que durou muitos anos aí falou, era gente que já estava cascura, que nem você, que sabe que você tem que se adaptar a essa cultura, entender que você está jogando futebol de lá, vivendo a cultura do lugar. Sim. E aí, que acaba mostrando valor, mesmo quando, às vezes, o desafio está difícil, que é o caso agora do clube. Sim, com certeza, com certeza. Com certeza, não, e quando eu cheguei aqui, eu não tinha noção, o cara assim, não sabia. Eu sabia que, tipo assim, atrasa salário e tal, mas não imaginava que você, por exemplo, você tivesse que se preocupar com tantas outras coisas, assim, quando eu cheguei, tive que me preocupar com visto, questão de visto, o clube não estava sabendo fazer da melhor forma, algumas coisas que estavam previstas no contrato, eles não fizeram da forma que era, então, assim, muito além do salário atrasado, eu tive que lidar com outras coisas que eu não esperava, assim, mas eu me mantive paciente, tenho me mantido paciente até hoje, porque eu sei que é um mercado que vale a pena você insistir, então, por isso, eu decidi me manter, com calma. mas eu já vi outros que acabam entrando mais grana, tendo mais atenção, no fim, os projetos que aguentam são os que vão se estruturando melhor e a melhor para todo mundo também, então, quem aguenta o trancor, se prova com o tempo também. Com certeza, então, você precisa entender, né, que vale a pena, às vezes, você sacrificar algumas coisas, e aqui tem sido dessa forma. e eu costumo fazer o paralelo, o mercado é tão aquecido aí que o Thiago Real, que jogou Série A em um monte de clube, estava na Chape, foi capitão do Vila Nova, está na terceira. Pois é, não só ele, o Petros, o Corinthians. Verdade, o Petros estava em time da Superliga ainda, não era nem nada. Sim, sim, eles foram por um projeto milionário que surge nas divisões de baixo, que é praticamente impossível você dizer não para esse tipo de projeto, a nível financeiro muda a sua vida, de fato. Então, aqui, os clubes têm condição de mudar a tua vida, entendeu? Então, você realmente se mantém paciente, vale a pena, entendeu? Vai valer a pena se você se mantém. Tem sido assim. Legal, você está acompanhando a sua trajetória aí, porque testado, você já está dentro e fora dos gramados. Com certeza. Se você quiser enxergar isso, isso que eu acho legal do canal. Porque eu só olhando os números, olhando o site, eu não vou ter ideia. Sim. Ou, eventualmente, até olhando dentro de campo, eu não vou ter noção, mas se alguém ver isso aqui depois, fala, caramba, esse cara... Sim, sim, com certeza, com certeza. As pessoas não imaginam, às vezes, como é que é, nos bastidores, ou a trajetória, tudo que o cara passa ou enfrenta para chegar onde está, enfim, as pessoas não têm essa noção. É legal quando tem esse bate-papo para você poder mostrar a realidade e mostrar para as pessoas como realmente funcionam as coisas. que as pessoas não têm essa noção.